Seja muito bem-vindo a mais nova série de The Sims 4 e conheça agora a Trixie! Fala, Simmers! Da cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos! Faz um mês que a Trixie tá esperando pra poder nascer oficialmente. Eu já tinha a ideia de trazê-la pra um lixo ao luxo e depois que foi lançado os cenários dentro do The Sims 4, eu acho que foi um sinal divino dizendo, Karine, faça, faz com a Trixie que você tá aí construindo pouco a pouco. Faz um mês que essa menininha tá esperando, um mês que eu tô mexendo em cada parte dela, construindo um serzinho que eu vá amar e eu tô amando a Trixie já faz um tempo e agora sim, cá estamos! Trixie, como vocês podem ver, é uma garotinha novinha, tem 18 anos, não tem familiar nenhum, ela surgiu de repente em Stranger View, ela sempre, na verdade, morou próximo a Stranger View e agora que ela saiu do local onde ela morava, ela continua por lá, porém não tem absolutamente nada oficialmente. Eu já tinha a ideia de trazê-la pra um lixo ao luxo e depois que foi lançado os cenários dentro do The Sims 4, eu acho que foi um sinal divino dizendo, Karine, faça, faz com a Trixie que você tá aí construindo pouco a pouco. Faz um mês que essa menininha tá esperando, um mês que eu tô mexendo em cada parte dela, construindo um serzinho que eu vá amar e eu tô amando a Trixie já faz um tempo e agora sim, cá estamos! Trixie, como vocês podem ver, é uma garotinha novinha, tem 18 anos, não tem familiar nenhum, ela surgiu de repente em Stranger View, ela sempre, na verdade, morou próximo a Stranger View e agora que ela saiu do local onde ela morava, ela continua por lá, porém não tem absolutamente nada, só um pote de batata que ela tem dentro dessa bolsinha, como vocês podem ver, ela carrega essa bolsa pra todos os lugares porque tudo que ela tem tá dentro disso aí, ela tem uma documentação, ela não conheceu os pais dela, ela não tem nem interesse de conhecer ninguém da família porque ela acha que não precisa de ninguém, ela é assim muito forte e determinada, mas é um amorzinho, mas é um amorzinho que você precisa ter cuidado, não é com todo mundo que ela tem um amorzinho por completo, não. Além disso, ela é apaixonada por tatuagens coloridas, sim, somente tatuagens coloridas, como vocês podem ver, cheias das borboletas, porque ela acredita que a borboleta traga uma liberdade, transformação e é isso que ela precisa e é isso que ela gosta na vida. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas agora eu tô mostrando de novo, ela gosta de cabelos coloridos, gosta também de piercings, tanto que ela tem um monte de piercings, mas é muito piercing mesmo. Nossa Trixie, ela é do signo de gêmeos, ela é uma assim aventureira, gosta do ar livre, é criativa e também é cabeça quente, não tem muita paciência não. As maquiagens que ela usa tá tudo aqui dentro, vocês vão poder ver, e todos os looks de Trixie, antes que eu fale, eu vou mostrá-los, porque daí vocês vão entender quando eu contar pra vocês. Ela também é uma assim grande festeira, e vamos ver as cores que ela mais gosta. É o amarelo, é o azul, é a cor branca, o preto e o rosa. Não que ela não goste das outras, porém ela ama essas. Além disso, a nossa Trixie, ela é uma assim bissexual, então ela ama as pessoas, independente do sexo, gêneros e afins, ela não tá nem aí, ela ama a pessoa em si. Ela é uma assim maravilhosa, e o corpinho dela é cheio das pintinhas, que eu amo, e esse buchinho saliente. Eu amo a Trixie, e eu espero que vocês amem também, porque eu preciso muito de apoio com o seu like aqui embaixo, e vários comentários, nem que seja um coraçãozinho. A roupa oficialmente de Trixie, no meio do nada, é essa aqui. Totalmente estilosinha, bonitinha, e temos um detalhe. A Trixie, ela anda dentro da bolsa com um potinho, com lentes coloridas rosas. Por isso, de vez em quando, veremos ela com essa lente. É de verdade uma lente que ela coloca de vez em quando. Ela gosta bastante de música, porque música traz a criatividade dela pra fora. Então, por isso, ela também gosta de ficar ouvindo música do nada. E tudo está dentro dessa bolsa. É praticamente a bolsa de Hermione, quem assistiu Harry Potter. Ela também tem o smartwatch dela, bonitinha. Esse é o primeiro look, e agora sim vocês vão entender. Esse é o primeiro. Esse daqui é o segundo, como vocês já viram. Esse daqui é o terceiro. Está linda, 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 linda. Vão prestando atenção. Muito bonita. Esses olhinhos, Brasil. Perfeita. Quarto look, ela está desta forma aqui. Toda bonitinha. Quinto look, ela está assim. Roupa formal. Gata, muito gata. Roupa para malhar. Ela está assim com esse conjuntinho. Olha o corpinho todo cheio das pintinhas. Ela tem uma cerejinha aqui, toda bonita. Corações coloridos. Ela também tem aqui mais tatuagenzinha. O esmalte dela também é colorido. Ela é perfeita. Roupa para dormir é a mesma roupa para malhar, porque ela não tem roupas. Não tem condições. Roupa para festa é um conjuntinho maravilhoso. Jeans. Com sapato que ela sempre vai usar. E ela está usando a bendita lente que eu falei para vocês. Ela gosta dessa lente rosa. Roupa para piscina é esse lookzinho bem simples. Foi o único biquíni que ela conseguiu comprar com o dinheiro que ela tinha. O último dinheiro. Então ela comprou esse biquíni. Simples, bonitinho. Nada demais. Roupa de calor. Ela tem esse primeiro look. Sempre maquiadinha. Porque isso ela tira um tempo para poder fazer. Ela gosta bastante. O segundo look de calor é esse lookzinho aqui. E o terceiro e último é esse look. Roupa de frio. Ela tem dois. Esse daqui é mais arrumadinha. Quando ela esbarrar com alguém. E esse daqui é um pouco mais simples. Porém bonitinho também. E agora eu vou perguntar para vocês. Vocês notaram alguma coisa entre os looks? Se você não notou, não tem problema. Porque eu vou te explicar agora. Todos os looks são looks repetidos. A blusa que ela usou com uma calça. Ela está usando com o mesmo short. O conjuntinho jeans é o único look. Que ela não montou com outras peças. Mas de resto. Ela pegou a blusinha branca. Que ela usou lá no segundo look. Montou com a saia que ela usou no primeiro. Para construir o look formal. Outro exemplo. Ela está usando o short jeans. Que eu mostrei lá na frente para vocês. Junto com a blusa. Que ela usa no primeiro look do calor. Ela faz assim. Ela mistura as peças. Para construir um novo visual. Já que não tem condições de comprar roupa. Não tem tanta roupa. E não tem bolsa. Que caberia mais roupa que isso. Por isso que ela construiu todos os looks. Com as pecinhas únicas. Que ela tem. Ela está maravilhosa. E eu estou doida. Para ver ela ganhando vida por aí. Porque eu realmente. Quero muito. Ver se ela vai conseguir ganhar um milhão de simolions. Fácil e rápido. Como vocês devem saber ou não. Eu já fiz o lixo ao luxo. Aqui no canal. Bem no início do canal. Tudo era diferente. Meu setup do computador também era diferente. O jeito que eu narrava. Já que a gente vai evoluindo. Melhorando. Ficando mais à vontade. Já que a gente vai se conhecendo. Então as coisas vão se tornando mais naturais. E esse do lixo ao luxo. A gente não vai ter a facilidade. Da planta lá. Que dá dinheiro e tal. Porque aquilo ali. Era na época que lançou os estações. Hoje em dia. As coisas vão ser um pouquinho mais difíceis. E a gente vai continuar jogando. De uma forma que não pareça ser um desafio. Porque eu gosto de jogar assim. De uma forma leve. Para a gente poder se divertir. Vou mostrar rapidinho. Onde a nossa Trixie está. Mesmo vocês já sabendo. Que ela está em Stranger View. Trixie maravilhosa. Que está aqui. Toda sorridente. Já que vocês conheceram ela. Está no meio do nada. Está no pico de alguma coisa. Em Stranger View. No meio do nada real. Tem algumas casas. Porém as casas estão vazias. Ela não conhece ninguém. Aqui nesse bairro. Onde ela morava. Não tinha essa coisa de passeio. Não tinha nada disso. E ela só se tornou essa pessoinha. De espírito livre. Porque ela é assim. Ela nasceu dessa forma. Não foi ninguém que ensinou ela a ser assim. Ela está ali. Paradinha. Bonitinha. Acabou de comer a batatinha. Por isso que está felizona. E só está aguardando o start. Para poder começar. E qual é esse start? É que esse vídeo bata pelo menos. Mil likes. Mil likezinhos. Vários comentários. Pelo menos. Sem comentários. Para que assim eu entenda. Que eu possa trazer a Trixie. Ela está liberada para poder viver. E que a gente consiga concluir o mais rápido possível. O cenário. Que é ganhar um milhão de simoleons. Juro por Deus. Que esse lançamento de cenários. Dentro do The Sims. Foi um sinal. Para que eu possa trazer a Trixie. Para esse desafio em si. Porque era só isso que eu precisava. Porque eu ia lançar ela de qualquer forma. Durante essa semana. Foi Deus, não foi? Foi Deus. Eu acho que foi. Enfim. Eu espero muito que você tenha gostado. Trixie bonita. Desfila para nós aqui. Vem aqui. Toda bonitinha. Toda pronta para viver. E só está aguardando vocês. Clica muito nesse gostei. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito. Se inscreve. Que eu estou te aguardando. Para ser liberada. Para poder trazer a Trixie para vocês. Um beijo. Até a próxima. E bye bye.